Meus caranguejos, né? Minhas armadeiras de estimação Aqui mora a minha criaçãozinha de minhoca O caranguejo, eu chamo de caranguejo Elas são conhecidas como aranhas armadeiras O macho, ele é mais maior De pernas maiores, bunda menor Esperto, ágil, rápido As fêmeas são bundas grandes, bundudas e mais lentas Vamos ver Onde que estão eles? Ah, já estou vendo um ali O macho É só tocar neles que eles começam já A se dissipar Ó Que rapidez Aqui temos mais um fingindo de morto Olha como ele finge de morto Para dar um boate na mão Do indivíduo Olha como ele se defende assim Olha a arma aqui É nas duas patas A frente E ali ele pula Olha lá, está vendo? Colocou as presas para fora São presas Do tamanho de presas de serpentes E quando ele se arma E quando ele se arma assim Olha lá Ele mostra A sua coloração Vermelha E olha só As pinças As pinças que ele tem ali As presas Realmente São agulhas cirúrgicas Que Ejetam veneno Rapidamente Você não consegue Desviar do ataque Dele não E aí ele está na posição De De ataque O meu canal Não é um canal para criança Mas sempre tem criança assistindo Crianças Não faço isso em casa Se encontrar um aracnídeo Deixe ele onde está Eu estou aqui só em caráter demonstrativo Para vocês verem como Esses animais podem ser Rápidos e agressivos Se forem incomodados Mordeu Mordeu o matinho E deixou um veneninho Na pontinha do matinho É realmente Muito agressivo Bicho Deixar ele quieto aqui Antes que ele pule em mim Mordeu o matinho de novo Agora ele desistiu Resolveu correr Aqui é a minha casinha de minhoca Então dá trabalho Pegar minhoca aqui Sabe Eu evito Pegar minhoca aqui Porque esses bichos São imprevisíveis Eles ficam camuflados Aqui nessa Toda essa terra marrom Esses pedaços de pau Eles camuflam muito bem Aqui Mas é complicado Vamos deixar ele quieto aqui Está bem ali Vamos deixar ele ali O outro já se mandou Aqui tinha um outro Outro dia que eu olhei Aqui tinha uma fêmea também Deve estar por aí A fêmea estava dentro dessa lata Mas agora já não tem nada Aqui mas agora já não tem nada Isso aí Um abraço A todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau